Neville Goddard tinha uma ideia diferente sobre como a gente pode realizar nossos sonhos. Ele dizia que em vez de tentar convencer Deus pela força, ou seja, tentando implorar, suplicar, chantagear ou até ameaçar Deus, a gente deveria usar algo muito especial que todos nós temos, a imaginação. Neville Goddard dizia que a nossa imaginação é super poderosa, capaz de criar realidades, e que se a gente imaginar algo bem vividamente, como se já tivesse acontecido, isso pode se tornar real. Isso porque quando a gente imagina, a gente se conecta de um jeito muito especial com as forças do universo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Neville Goddard dizia que não é preciso fazer coisas grandiosas ou difíceis para chamar a atenção de Deus. Em vez disso, a gente só precisa fechar os olhos, sonhar e sentir como se aquilo que a gente quer muito já fosse verdade. Isso seria como falar a língua de Deus, usando a imaginação para mostrar o que a gente deseja. Dentro do Hermetismo, das sete leis herméticas do livro O Caibalion, nós temos a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Pois bem, a sua imaginação é Deus sonhando? Você jamais deve perder o poder de sonhar, de usar a sua imaginação. E Neville Goddard também dizia que é preciso ter fé. A fé é essencial nesse processo. Mas não é qualquer fé. Não é uma fé passiva, apenas torcendo que algo aconteça. Mas sim, é uma fé ativa, que age como se o desejo já fosse uma realidade. Sabe quando você vai viajar e você já reservou o hotel e já comprou as passagens? E aí você fica todo feliz e animado só de saber que você vai para esse lugar? Pois é esse tipo de sentimento que você precisa ter. É essa animação por saber que algo já está vindo. Essa convicção de que vai dar certo. E esse entusiasmo ao imaginar, esses são o segredo para ver os nossos sonhos se tornando realidade. É acreditar com tanta força que parece que o que você quer já aconteceu. Neville Goddard dizia que essa é a verdadeira aplicação do pedir e receberás, que consta na Bíblia. Ao imaginarmos com emoção, nós entramos em sintonia com o estado desejado. Esse processo de assumir mentalmente o resultado desejado ativa o poder criativo que é inerente a cada um de nós e que é uma centelha do poder criativo de Deus. Em vez de conseguir as coisas com a força do braço ou nos desgastando, nós nos alinhamos com as leis universais que governam a criação. Sobre isso, Neville conta uma história pessoal de quando ele conseguiu ser dispensado do exército. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para servir o exército dos Estados Unidos. Só que ele não queria servir o exército, porque ele achava que ele já estava velho demais para se tornar um soldado. Ele tinha 38 anos de idade naquela época. E ele tinha uma esposa e tinha uma filha para cuidar. Então ele recorreu ao poder da imaginação. Ele se imaginava caminhando pelas ruas de Nova York e depois dormindo na sua cama. E ele sentia o cheiro do seu quarto com um sentimento de gratidão por estar de volta à sua vida normal. Ele não ficava pensando em como isso iria acontecer. Ele não se concentrou no meio pelo qual viria a sua dispensa. E sim, ele apenas permanecia firme na fé de que ele seria dispensado. Néviu praticava essa visualização com tanta intensidade e com tanta frequência que ela se tornou real. Néviu foi chamado ao escritório do seu comandante, onde foi dada a notícia de que ele estaria sendo dispensado do serviço militar. Néviu disse que ele sabia que ele não podia obrigar Deus a fazer nada, mas que Deus agiria conforme Néviu imaginasse. Então, confiando em Deus, Néviu dormia todas as noites, imaginando antes de dormir que ele já estava na cama da sua casa, como se já tivesse sido dispensado do exército. Até que isso, poucas semanas depois, aconteceu. Néviu diz que o único conflito que precisamos lidar é o conflito que está dentro da nossa mente. Quando queremos alguma coisa, não podemos sentir dúvida se aquilo é possível ou não. A dúvida traz a sensação de impossibilidade. Você precisa ter uma convicção, uma certeza de que aquilo é possível e que é apenas uma questão de tempo para chegar na sua vida. Já está vindo. Néviu dizia que quando você coloca sua cabeça no travesseiro, você deve imaginar aquilo que você quer. Com o sentimento de desejo cumprido, na absoluta confiança de que para materializar o que você imagina, Deus tem meios que você ainda não conhece. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários como você quer que a sua vida esteja no prazo de 10 anos. Imagine que 10 anos já se passaram e que tudo deu certo na sua vida, de acordo com aquilo que você quer. Como a sua vida vai estar? Escreva nos comentários. É realmente incrível perceber como a imaginação pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar nossos sonhos. Imagine agora você tendo acesso a um conhecimento ainda mais profundo sobre como transformar a lei da atração em uma prática diária, guiando você rumo à realização dos seus maiores desejos. Essa é a ideia do treinamento Mestres do Universo. Com o treinamento Mestres do Universo, você vai ser capaz de explorar as profundezas da sua mente e descobrir o verdadeiro poder que reside dentro de você. Ao dominar a lei da atração, você vai aprender a sintonizar seus pensamentos e emoções para atrair o que você deseja. Não é apenas sobre querer, é sobre criar, criar a realidade que você sonha viver. Imagine poder aplicar esses ensinamentos na sua vida todos os dias e ver transformações que antes pareciam impossíveis. Imagine ser o arquiteto da sua realidade, usando a sua imaginação não só para sonhar, mas para realizar. Esse é o poder que você vai descobrir no treinamento Mestres do Universo. Comece a jornada que vai te ensinar a moldar o universo ao seu redor, tornando seus sonhos realidade. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista a tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida, o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias, porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre o grande Neville Goddard. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau!